As luvas, lute um pouco com ele. Deixe ele extravasar a raiva. Talvez assim ele conte tudo o que você quer saber. Que é isso? Olha pra ele. O estômago meio até parece uma bunda. Nossa. Vai ter um infarto. Poxa vida, será que existe uma maca grande assim pra tirar esse cara daqui? Eu tô achando que quem vai ter que sair de maca aqui é você. Você é um idiota. Velho! Pode vir? Bate pra valer. Você quer? Dança com ele. Vai tomar valer. Vai ter um saco de viva. Vai. Essa foi boa. Ei, pensa bem. Agora ele vai falar. Vai conseguir o que ele quer. Afinal, de que lado está? Também. Pode vir. Brincadeirinho. Caralho. Caralho. Tchau, tchau.